O Brasil aparece mal num ranking sobre percepção de corrupção, ranking esse elaborado por uma organização não governamental, é a Transparência Internacional. Nós estamos numa posição muito distante dos países considerados pouco corruptos e numa posição muito próxima de países considerados muito corruptos. Pode-se dizer que os métodos utilizados pela Transparência Internacional para elaborar esse ranking sejam subjetivos. E mais interpretativos de fatos do que propriamente baseados em números. Mas é exatamente disso que se trata, da maneira como as pessoas percebem a corrupção no Brasil e em outros países. Nesse ponto, a Transparência Internacional repete exatamente o sentimento, subjetivo, mas não importa, o sentimento existe, no Brasil o sentimento de que a corrupção continua sendo sim um problema central. E como é que podia ser diferente? A Lava Jato, que descobriu, prendeu e puniu corruptos, hoje é considerada um exemplo de violação de direitos. Empresas que confessaram e concordaram em pagar multas, hoje são tidas como vítimas de perseguição. No seu afã de reescrever a história e lavar reputações, o atual governo se empenha em fazer esquecer o que está vivíssimo na memória de milhões de brasileiros. É generalizada a percepção entre nós de que as coisas em termos de corrupção continuam como sempre foram, sobretudo quanto à impunidade. Um sentimento subjetivo, mas sentimento que existe, de que o judiciário e o sistema político atuam nessa direção. O que foi já uma grande indignação, hoje talvez tenha se tornado uma espécie de resignação, uma espécie de cansaço, o que em nada muda a percepção. Obrigado.